O Ato Criativo, Uma Forma de Ser Rick Rubin Estou com esse livro aqui que a Samara Ribeiro me emprestou Bora ler, bora obter conhecimentos, vai me ajudar muito O Ato Criativo, todo mundo é artista, já nasce artista Everybody, 100% das pessoas Começa aqui Nada neste livro é sabidamente verdade É uma reflexão do que notei Não tanto fatos, mas pensamentos Algumas ideias reverberam, outras não Algumas despertam um saber íntimo que você esqueceu que tinha Use o que for útil, esqueça o resto Cada um desses momentos é um convite para indagar mais Olhar mais fundo, afastar-se ou aproximar-se Abrir possibilidades para um novo modo de ser Zicamemo Bora ler o quinho, começar juntos aqui Primeiro capítulo Todos são criadores Ó, o livro aqui Compre esse livro aí, bora ler, o bagulho vai chapar Quem não se dedica às artes tradicionais Pode ter receio de se autodenominar artista Pode considerar a criatividade algo extraordinário Ou além de sua capacidade intelectual Uma vocação daquelas poucas pessoas especiais Que nascem com esse dom Felizmente, não é o caso A criatividade não é uma habilidade rara Não é difícil acessá-la A criatividade é um aspecto fundamental do ser humano É um direito nosso de nascença E é para todos nós A criatividade não está ligada exclusivamente à arte Todos nós nos envolvemos nesse ato diariamente Criar é trazer à essência algo que antes não existia Pode ser uma conversa A solução de um problema Um bilhete para um amigo A reorganização da mobília da sala Um novo caminho para a casa A fim de evitar um engarrafamento O que você faz não precisa ser testemunhado Gravado Impresso Vendido Ou emoldurado Para ser uma obra de arte Zika mesmo Pelo corriqueiro estado de ser Já somos criadores De maneira mais profunda Criamos nossa experiência da realidade E concebemos o mundo que percebemos A todo momento Estamos mergulhados Num campo de matéria não diferenciada No qual nos sentimos No qual nossos sentidos colhem informações O universo externo Que não interpretamos Não existe como tal Melhor dizendo Melhor lendo O universo externo que interpretamos O universo externo que interpretamos Não existe como tal Por meio de uma série de reações químicas e elétricas Geramos uma realidade interna Criamos floresta e oceanos Calor e frio Lemos palavras Ouvimos vozes E fazemos interpretações Então Num instante Produzimos uma resposta Tudo isso Num mundo Que nós mesmos Criamos Não importa Se estamos produzindo Arte formal Ou não Todos nós vivemos Como artistas Distinguimos Filtramos E coletamos dados Depois selecionamos Uma experiência Para nós E para os outros Com base Nesse conjunto De informações Não importa Que façamos isso De forma consciente Ou inconsciente Pelo mero fato De estarmos vivos Já podemos Nos considerar Participantes Ativos Do processo Contínuo De criação Viver como artista É um modo De estar no mundo Viver como artista É um modo De estar no mundo Um modo De interpretar Uma prática De atenção De refinar Nossa sensibilidade As informações Mais sutis De observar O que nos atrai E o que nos afasta De notar Quais tons De sentimentos Surgem E para onde Nos levam De uma escolha Atenta A outra A vida inteira É uma forma De autoexpressão Você existe Como ser criativo Num universo criativo Uma obra singular Zika Memo Esse livro é muito bom Você é artista Você é uma obra singular Zika Memo Não importa Se estamos produzindo Arte formal Ou não Muito pancada Todos somos criadores Porque pá Eu tinha o questionamento Anteriormente Eu sou artista Quando que eu passo A ser um artista Que curso eu preciso fazer Já fiz diversos cursos Me formei radialista Locutor Produzindo material Criando personagens Fazendo voces diferentes Tá agora eu sou um artista Não Agora tem que fazer outro curso Somos artistas Todos somos artistas Então Ricky Rubin Zika Memo Eu vou ler mais um pouquinho Nos próximos vídeos Vamos continuar Da página 11 Oh yeah Arthur Justino Zika Memo Eu vou ler mais um artista Eu vou ler mais um artista Eu vou ler mais um artista